Olá, pessoal! Mais uma vez aqui com o nosso queridíssimo doutor Rodrigo Silveira, que é psiquiatra e também especialista em infância e adolescência, que veio falar pra gente hoje sobre adolescência, depressão e transtorno do espectro autista. Porque isso tudo tem muita ligação, né? Esses temas estão diretamente relacionados. Conta um pouco pra gente. Então, Maíra, hoje, nos últimos 5, 10 anos, a gente ouve muito falar de autismo. A gente tem muito mais informação, né? E a gente segue aprendendo muito, né? Mas é um fato que a infinita maioria dos médicos que estão formados e atendendo hoje, da mesma forma que eu, nunca tiveram na sua graduação, nem nas suas especializações, por exemplo, em adultos, nem uma cadeira, nada a respeito do autismo, né? Então, o que que acontece? Que muitos jovens hoje que vão procurar aí o psiquiatra ou vão buscar um clínico num posto de saúde, por exemplo, por conta de sintomas de depressão, podem ter autismo. Porque o que que acontece? Sintomas de isolamento social, sintomas de desmotivação, sintomas mesmo de ansiedade, vontade simplesmente de ficar no celular ou ficar no Netflix, em alguma coisa do gênero, né? Eles são comuns, tanto a depressão quanto ao autismo. Só que o que que acontece? Se o médico, ele não souber avaliar bem e ele não entender que aquela pessoa está no espectro e ele fizer um diagnóstico só de depressão, ele não vai conseguir ajudar essa pessoa porque ele vai dar remédio, ele vai tratar, eventualmente ele vai encaminhar para uma psicoterapia que não vai ser o que aquela pessoa precisa e não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então, pensando assim, na minha própria história clínica, na minha próprio desenvolvimento, depois que eu fui me especializar em infância e adolescência e aí sim mergulhar profundamente no universo do autismo e desses anos todos que a gente tem estudado junto, né? Olhando retrospectivamente, existem pacientes que eu não sabia o que tinha na época e hoje, pra mim, fica claro que aquelas pessoas tinham autismo. Então, esse é um vídeo, assim, muito importante que eu gostaria que outras pessoas não passassem pela mesma coisa, que essa é uma grande missão tua, né? E uma grande importância aqui do teu canal, justamente de conseguir espalhar informações tão úteis pra que as pessoas que estão no espectro não fiquem desassistidas e elas consigam ter um tratamento adequado. Claro, e um adolescente autista, ele pode parecer pro médico como pouco colaborativo pro tratamento. A família que vem buscar ajuda e que, por exemplo, ele só quer ficar virando madrugadas, jogando jogos online e ficando no mundinho deles, isolado, quieto, e ele nem entende por que que estão reclamando dele fazer isso ou por que que ele precisa tratar alguma coisa, porque pra ele tá bom assim ficar no quarto o dia todo, noite toda, ele nem consegue colaborar, porque ele não tá, muitas vezes, em um sofrimento, como a família tá vendo no contexto social, no contexto ambiental. Muitas vezes, sim, ele tem sintomas de ansiedade e depressão, mas muitas vezes é a família quem tá angustiada, quem tá vendo aquela questão que tá desregulada, que tá diferente do que os outros adolescentes. E é muito legal da sua parte, enquanto médico, ter humildade de dizer, né? Que não teve isso, que teve casos que você vê sinais claros e que você, muitas vezes, teve condutas que podiam ter sido muito diferentes hoje, porque isso é difícil também da gente ver na classe médica, né? Então é muito legal você poder trazer esse olhar pra cá e poder discutir até pros pais entenderem que o médico não é onipotente, onipresente e o poder todo, todo conhecimento. Os médicos também são seres humanos que podem desconhecer ou conhecer de forma diferente. Pode faltar alguma coisa no repertório do médico também, né? Por isso que é importante falar disso. Sim, e assim, ó, quando a gente vira pai, né? Quando a gente vira mãe, a gente entende muito melhor as pessoas no seguinte sentido, assim, ó, por melhor intencionado que tu seja, por mais amor que tu tenha pelo teu paciente, pelo teu filho, a gente comete erros. E a humildade de a gente conseguir entrar em contato com isso é muito importante pra gente conseguir mudar e pra gente conseguir fazer diferente. Eu falo isso agora, tu tá falando de médico, vou falar também enquanto homem, assim, porque a gente vê também o quanto os homens negam mais que as mulheres, que as crianças, que os filhos têm autismo e não se colocam em uma ação de fato transformadora pra ajudar aquelas crianças. E isso tudo vai muito de uma coisa, assim, de a gente precisa, primeiramente, se tratar com uma certa bondade, no sentido de que a gente erra, todo mundo erra. E o importante é a gente fazer os nossos erros que nos impulsione pra gente fazer melhor e a gente fazer diferente. Então, tomara que muitos jovens profissionais na área da saúde possam ter acesso a esse vídeo e possam aprender a entender um detalhe muito importante que pra gente fazer um diagnóstico de autismo, a gente sim precisa ver lá os critérios diagnósticos que estão bem colocados, né? Que são as dificuldades, habilidades sociais, as questões sensoriais e principalmente os comportamentos repetitivos e estereotipados, mas entender o quê? Que isso precisa ser visto na história pregressa, lá na infância desse paciente. Porque se tu pegar um adolescente e tu não explorar com os familiares dele, como é que foram os 5, 6 primeiros anos de vida dessa pessoa, muitas vezes tu não vai conseguir fazer esse diagnóstico, principalmente se for mulher, porque a gente sabe que as mulheres mascaram muito mais os sintomas e acaba sendo muito mais difícil tu diagnosticar na adolescência ou na vida adulta. Perfeito. Se você acha importante, dá um joinha nesse vídeo e escreve nos comentários o que mais você quer saber daqui do Dr. Rodrigo, porque vamos gravar mais vídeos pra tentar ajudar quem precisa, certo? Vamos sim. Também se sinta a vontade de me seguir lá no Instagram, arroba DR Rodrigo Silveira. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho